que bom que os irmãos estão aqui, vamos ler irmãos, aproveitar que a igreja está em pé, é Mateus 16, Mateus 16, 13, aí na sua casa você pode acompanhar também, olha só que galera maravilhosa, jovens cantando, que bom né, Mateus 16, 13, um texto super conhecido, eu gosto muito desse texto, e vai dizer, e chegando Jesus, as partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens serem o filho do homem, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, e Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a igreja diz amém? Eita, Deus maravilhoso, tome assento, por favor, eu gosto desse texto, porque eu vejo Pedro se dando bem, Pedro fez um gol de placa ali, ele foi exato, e Jesus, ele está, primeiramente Jesus pergunta aos seus discípulos, o que que a galera, o que que o pessoal estão dizendo dele, a resposta irmãos, é indefinida, o pessoal estão dizendo assim, Jesus é um profeta, o que é um profeta de Deus é, alguns estão dizendo que ele é João Batista, outros estão dizendo que ele é Elias, outros estão dizendo que ele é Jeremias, é um profeta, o povo via em Jesus, apenas um profeta de Deus, aí Jesus agora, ele olha para o colégio apostólico, para os 12, e ele vai perguntar assim, e vocês, o que que vocês dizem de mim? Aí fica difícil, porque uma coisa irmãos, é você dizer para alguém o que os outros dizem dessa pessoa, agora Jesus olhando dentro dos olhos deles, e Jesus pergunta para eles, e o que vocês dizem de mim? Você imagina o silêncio na hora, aí eu gosto de Pedro, Pedro foi exato, e Pedro olha para Jesus, e diz assim, mestre, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro, e diz, Pedro isso aí não saiu desse seu cabeção aí, não saiu do seu coração, isso não é coisa de Pedro, isso é revelação Pedro, você recebeu uma revelação quentinha no céu agora, agora, agora já que nós estamos nesse clima de revelação, eu quero dizer uma coisa para você, também quero revelar uma coisa para você, quero dizer que tu és Pedro, né, Petros, pedra, mas sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, olha só, Jesus dizendo para Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, há um monte de controvérsias aqui, queridos, que a igreja foi edificada em Pedro, que Pedro foi o primeiro Papa, sabe, nesse negócio de, o ministério apostólico, não o ministério apostólico, como o dom ministerial, mas ali o colégio, a sucessão apostólica no colégio apostólico, que Pedro foi o primeiro Papa, alguma coisa e tal, agora fica evidente irmãos, o próprio Pedro, se você for ver de Gênesis ao Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia sempre aponta Cristo como sendo a pedra, mas o próprio Pedro, ele vai dizer isso, que está lá em Atos, ele disse mais do que uma vez, mas eu quero falar em Atos 4, 11 e 12, ele vai dizer assim, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, fica evidente, fica claro, Pedro não tem nada a questionar, que a pedra aqui, em que Cristo está se referindo, evidentemente, que Pedro desenvolveu um papel relevante, importante, sendo um grande apóstolo, sendo um mártir, em prol do Evangelho de Cristo, mas se a igreja estivesse edificada em Pedro irmãos, a igreja já teria sido afundada lá no começo, quando Pedro não entendeu o plano de salvação, quando Pedro tira a sua espada, ele tem coragem de arrancar a orelha de um soldado, mas ele não tem coragem de entregar a sua vida por Cristo, então só é dono quem paga, aleluia, e Cristo deu a sua vida por essa igreja, a igreja foi edificada em Cristo, e quando a gente fala da igreja que foi edificada em Cristo, porque hoje se fala tanto em igreja, em cada esquina que você vai, é o nome de uma igreja, até que é bom, mas até onde que é bom? tem um monte de pensamentos teológicos, alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, aí você me pergunta, pastor, qual é a igreja autêntica? qual é, cara, a igreja verdadeira? está aqui, a igreja verdadeira é a igreja cristocêntrica, a igreja que Cristo é o centro, observe que na revelação de Cristo, Jesus está dizendo assim, eu edificarei a minha igreja, a igreja é cristocêntrica, Jesus vai dizer em Mateus 18 e 20, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio, essa igreja é verdadeira, é a igreja de Cristo, a minha igreja, a igreja que eu paguei, a minha igreja, o meu rebanho, na qual eu sou o supremo pastor, a igreja cristocêntrica, irmãos, Jesus disse, onde tem dois ou três reunidos no meu nome, alguns usam esse texto aqui, para tentar justificar um negócio, está morrendo, está parado, sabe, tem duas ou três pessoas, não, não, se contente, é assim mesmo, Jesus disse, onde tem dois ou três, irmãos, não importa, se tem dois ou três, ou se duas ou três mil pessoas, ou se duzentas mil pessoas, agora, se a motivação dessas pessoas, for se reunir, reunir em prol do nome de Cristo, essa é a igreja verdadeira, porque Cristo está no centro dessa igreja, a igreja cristocêntrica, observe que na nossa igreja, nós não temos, apesar da gente, valorizar, da gente reconhecer, os nossos pioneiros, homens que deram a vida pela igreja, mas essa igreja não é de Daniel Berg, essa igreja não é de Gunnar Wigler, essa igreja não é do pastor Nito dos Santos, até porque, irmãos, não tem uma foto, eu fico desconfiado numa igreja, quando tem um nome forte, a igreja do apóstolo fulano de tal, a igreja do bispo fulano de tal, irmãos, fica evidente, muito claro, que essa igreja está edificada nesse nome, um grande movimento no Brasil, quando morreu o missionário, ela está afundando aos poucos, porque só vai vencer, só vai vencer todas as intempéries do tempo, a igreja cristocêntrica, a igreja que está edificada em Cristo, qual foi a nossa motivação, o que nos trouxe aqui? Aleluia! um culto sem Cristo, um culto sem a presença do Espírito Santo, é um espetáculo, onde tem uma plateia, onde tem um artista, onde tem um palhaço falando, um culto sem a presença de Cristo, é apenas um show, uma apresentação, é apenas um desfile de modas, de pessoas bem prontas, de bem bonitas, pessoas bem elaboradas, agora um culto aonde, as pessoas se reúnem, em nome do nome de Cristo, é totalmente diferente, você veio aqui hoje, cultuar a Cristo, o nome de Cristo, que Ele cresça no nosso meio, que nós venhamos desaparecer, não tem espaço para ninguém, aonde Cristo é o centro, aí você pergunta, qual é a igreja autêntica, qual é a igreja verdadeira, é aquela igreja cristocêntrica, eu edificarei, a minha igreja, aleluia, essa igreja é a igreja de Cristo, o dia que Cristo, deixar de reinar no nosso meio, pode fechar as portas, porque não vai ter mais graça, nós estarmos aqui, irmãos, fica duas horas, aqui nesse frio, se o objetivo, não fosse reunir, em nome de Cristo, não vale a pena, seria muito melhor, ficar em casa, comendo pipoca, assistindo televisão, se a motivação, não for, nos reunir, em nome de Cristo, trazer o meu culto, a Cristo, trazer o meu talento, a Cristo, trazer a minha oferta, para Cristo, isso é uma igreja, cristocêntrica, e uma igreja cristocêntrica, irmãos, é muito evidente, porque todo mundo, fica num patamar só, você pode ver, numa igreja cristocêntrica, o doutor, o médico, fica na mesma altura, do paciente, o advogado, fica na mesma altura, do cliente, o empresário, fica na mesma altura, do funcionário, é assim, não é, aqui o doutor, o cara, que é inteligente, que é sabido, para caramba, ele fica na mesma altura, do analfabeto, aqui ninguém, é maior do que ninguém, porque a igreja, é cristocêntrica, todos aqui, vieram no objetivo, de prestar, o seu culto, a Cristo, dê uma salva de palmas, bonita para Jesus, eu edificarei, é a minha igreja, e a igreja, que é edificada, em Cristo, irmão, é diferente, Jesus vai dizer, e as portas, do inferno, não prevalecerão, contra ela, a igreja, edificada, em Cristo, ela, é inabalável, olha, que revelação, top, já que Pedro, estava na revelação, deixa eu te revelar, uma coisa, tu és Pedro, sobre essa pedra, que é ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas, do inferno, não hão, de prevalecer, contra a trajetória, da igreja, a igreja, é inabalável, é importante, a gente salientar, que a igreja, sempre foi perseguida, a igreja, nunca deixou, de ser perseguida, perseguição, sempre foi uma marca, da igreja, hoje, a gente tem, o nosso líder, máximo político, no Brasil, favorável, a nossa igreja, nem por isso, a igreja, deixa de ser perseguida, e parece que, pelo fato, da gente ter alguém, que está do nosso lado, parece que a perseguição, aumentou contra a igreja, porque eles viram, o tamanho da igreja, a relevância, da igreja, a igreja, deixará, de ser perseguida, desde o primeiro século, da igreja, era uma perseguição, dupla, primeiramente, os judeus, que não, creram em Cristo, uma perseguição, ferrenha, depois, o império romano, aqueles, imperadores, loucos, insanos, perseguindo a igreja, mas, nada, conseguiu, frear, a marcha, da igreja, aleluia, os crentes, eram incendiados, pelo Espírito Santo, de Deus, eles, sabiam, que a qualquer momento, eles, poderiam ser, martirizados, mas, eles, não estavam, bem aí, uma igreja, perseguida, e a perseguição, sempre, trouxe, crescimento, para a igreja, sabe, as meninas, aí, hoje, tem bastante moça, sabe, aquele pão de massa sovada, que vocês fazem, todo dia, à tarde, sabe, quanto mais, não é assim, vocês não me entendem, quanto mais bate naquela massa, mais o pão fica bom, mais cresce, a igreja, da mesma forma, quanto mais perseguiam a igreja, quanto mais eles tentavam, parar a marcha da igreja, quanto mais crente, eles queimavam na fogueira, jogavam lá no coliseu, para ser, triturado pela esfera, mais a igreja, crescia, porque a igreja, é edificada em Cristo, ninguém consegue deter a marcha da igreja, é uma igreja inabalável, o império romano passou, os imperadores romanos se foram, o nazismo passou, a fogueira, da santa inquisição passou, mataram muita gente, nas cruzadas, as cortinas de ferro, passaram, o comunismo caiu, o muro de Beli caiu, e a igreja ainda está em pé hoje, glorificando o nome do Senhor, a igreja é inabalável, ninguém irmãos, é claro que a gente está aí na torcida, é claro que a gente, como cidadão, a gente luta, a gente vai fazer isso, colocar pessoas lá, que pensam como a gente, que defendem os nossos princípios, princípios cristãos, princípios da família, agora deixa eu dizer uma coisa, independente do que acontecer, na UNA o ano que vem, a igreja vai ficar na terra, até que Jesus volte, não existe partido político, não existe filosofia política, que vai parar a marcha da igreja, a igreja vai, a igreja vai, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja não é um projeto da mente humana, a igreja é de Cristo, nasceu no coração de Deus, quem pode levantar sua mão, e adorar a Ele, aleluia, a igreja é a menina, dos olhos de Deus na terra, aleluia, a igreja vive debaixo do milagre, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, quantos missionários foram mortos, eu estive dentro de uma prisão na KGB, lá em Vilnius, na Lituânia, meu Deus, eu estava lendo no mural, quantas pessoas morreram, os comunistas, os soviéticos, quem assistiu aquele filme, torturado por amor a Cristo, você vai ver, quando o missionário, o pastor foi preso, eles falaram assim, nós não somos os nazistas que matam, nós torturamos, quantos missionários, que viram seus filhos sendo mortos, torturados, mas eles não retrocederam, aleluia, os inflamados, e uma das coisas que me chamam a atenção, todas as noites, o cara estava dentro daquela prisão, terrível, aquela prisão soviética, na Romênia, Richard, o nome do pastor, esqueci o sobrenome dele, e ele todos os dias, a noite, ele tinha o seu devocional, como Deus, e ele era torturado, todas as noites, e teve uma noite, que aquele carrasco, tirou ele dentro da cela, bateu, bateu, e jogou ele dentro daquela cela, de volta, daqui a alguns minutos, ele voltou, o cara estava todo ensanguentado, e quando aquele carrasco olha, e veio o cara todo ensanguentado, orando de volta, eles não acreditam, e quando ele foi pegar no pescoço, de volta, o missionário todo ensanguentado, disse assim para ele, eu estava orando por você, meu Deus, que poder que tem a igreja, ah, se a gente entendesse, a relevância da igreja, ah, se a gente entendesse, o poder que há na mão da igreja, a autoridade que o Espírito Santo, entregou nas nossas mãos, nós mudaríamos o destino dessa nação, seríamos como um exército, loucamente apaixonado, pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, as cortinas de ferro caíram, e a igreja está firme em pé, está aqui, aonde é que está a igreja, 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 a igreja está viva, a igreja não morreu, a igreja não desapareceu, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, nós vamos estar incomodando a igreja, não foi assim que eles foram denominados, porque chegaram até nós, aqueles que tem transtornado o mundo, olha o poder da igreja, aqueles que tem virado o mundo de cabeça para baixo, ou bem pelo contrário, aqueles que tem formado, arrumado aquilo que está estragado, que o pecado estragou, a igreja está curando, aleluia, a igreja está curando, a igreja está restaurando, a igreja vai aonde os políticos não vão, a igreja vai aonde não conseguem ir, a igreja vai na autoridade, do Espírito Santo de Deus, a igreja é inabalável, atos dos apóstolos, eu sou apaixonado por atos dos apóstolos, leia atos dos apóstolos, quando você lê atos dos apóstolos, você se sente incluído na história, você faz parte da história, até porque atos dos apóstolos, o tema é epígrafe, não é canonizado, é só para facilitar o estudo, seria melhor a interpretação, irmão, e disso, atos do Espírito Santo, porque tudo que aconteceu ali, por intermédio dos apóstolos, foi através do Espírito Santo, atuante na igreja, a igreja de atos, uma igreja que crescia debaixo de uma dura perseguição, uma igreja que avançava, atos dos apóstolos, nos mostra a origem da igreja, a igreja original está em atos dos apóstolos, a igreja cristocêntrica, e você vai ver em atos dos apóstolos, todas as características de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja edificada em Cristo, de uma igreja inabalável, algumas marcas, alguns pilares, algumas pilastras, nós estamos aqui no ano 2021, em tempos pós-modernos, mas a igreja ainda é a mesma, e uma das marcas da igreja verdadeira, está em atos, 1 e 14, que vai dizer assim, todos esses, todos, unanimidade, esses, 120, que estavam dentro do cenáculo, eles perseveravam, unânimes em oração, você vai ver com muita frequência, na igreja original, a prática da oração, eles não oravam, só porque eles eram uma igreja antiga, eles oravam porque eles eram igreja, Jesus vai dizer, em Mateus 21 e 13, está escrito, a minha casa, será chamada casa de oração, pastor, eu acho que o senhor, precisa se atualizar, nós estamos em pleno século 21, e o senhor vem falar de oração, então não é igreja, não tem como você desvincular, não tem como você dividir, uma coisa da outra, igreja e oração, está dentro de um pacote só, a igreja do primeiro século, parece que eu vejo, quando Pedro, Paulo, Apolo, quando eles iam discipular, chegava o carinha lá, eu quero aceitar Jesus, quero ser discipulado, e quero, e quero ser batizado, aí, parece que eu vejo Pedro, dizendo assim, tu está louco, mano, Nero está endemunhado, contra nós, mas eu quero, cara, a qualquer momento, a sua cabeça pode rolar, não tem problema, eu quero, tem certeza, quero, então vai a primeira dica, para vencer aqui nessa igreja, você precisa ser um cara, que sinta prazer, pela oração, a igreja vivia a prática da oração, eles sentiam prazer, irmãos, a verdade é que orar, nunca foi fácil em nenhum tempo, em nenhum momento, mas quando eles tinham um encontro real com Cristo, a oração nos leva a intimidade, a oração nos leva a comunhão, porque que às vezes a oração se torna um negócio chato pra gente, é porque a gente não entendeu a pegada da oração ainda, a gente vê a oração como um método religioso apenas, é chato pra caramba, dentro da modalidade religiosa é muito chato orar, mas quando a gente aprende com Jesus, Jesus vai dizer assim, mano, quando você quiser conversar com seu pai, você precisa entrar dentro do seu quarto, e quarto aqui, Jesus não está falando apenas de um espaço físico qualquer, Jesus não está dizendo que eu não devo orar na cozinha, na sala, que eu não devo orar na rua, não, 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 não é isso, Jesus está falando que quarto é um lugar de intimidade, quarto é um lugar de intimidade, quando você aprender, quando nós aprendemos, a entrar na intimidade com Cristo, através da oração, nós vamos desfrutar de momentos íntimos com Deus, através da oração, a oração é a marca da igreja, não existe igreja sem oração, hoje eu estou pregando aqui pra uma galera jovem, e você que me assiste, não importa qual é a sua formação, não importa se você tem um monte de diploma, um monte de certificado, não importa a sua posição social, não importa jovem, não importa se você é pastor, se você não é pastor, oração é fundamental, é essencial, e é indispensável pra igreja, não existe igreja relevante, não existe igreja inabalável, não existe igreja cheia do Espírito Santo, que não conheça o Espírito Santo, através da oração, porque a oração, nos leva a intimidade, e a comunhão com o Espírito Santo, quando você não tiver mais força pra orar, ore, e peça força pra orar, ore em pé, ore sentado, ore deitado, ore ajoelhado, ore no seu escritório, ore no seu carro, ore onde você estiver, tire o seu devocional com Deus, eu sei que existem momentos difíceis na nossa vida, mas ore, não pregue sem orar, não cante sem orar, não venha à igreja sem orar, não faça nada sem orar, não comece um namoro sem orar, não case sem orar, não mude de trabalho sem orar, não mude de cidade sem orar, não faça nada sem primeiramente, consultar o Espírito Santo de Deus, que deve ser o nosso melhor amigo, aleluia, não adianta galera, a gente vir aqui pra cá, porque só parece nada por Jesus, e a gente depois não gosta de conversar com Ele, não adianta eu vir pra cá, dizer que sou crente dessa igreja, 10, 20, 30, 50 anos, sou assembleiano do rosto de bom, e eu não consigo conversar irmãos, imagina, sabe uma pessoa, tem gente que é difícil a gente conversar, não é? tem gente que é difícil, não é? mas não tem pessoas que a gente sente prazer, de conversar, sim ou não? não tem pessoas que você conversa com Ele, 5 minutos, parece que você conversou 5 horas, quem é o Espírito Santo pra você? é amigo? é amigo? então converse com Ele, conte pra Ele, diga pra Ele, diga que você é apaixonado por Ele, diga pra Ele que você não vive sem Ele, diga pra Ele que você é como uma criança, que depende dEle, altamente dependente dEle, a igreja primitiva, a marca da igreja primitiva, uma igreja que ora, cara, você tem certeza que você quer fazer parte dessa igreja? sim, então sejam jovens de oração, sejam músicos de oração, sejam pastor de oração, sejam crente de oração, porque aqui quem não ora não vence, quem não ora, quem não dá um quilo, quem não ora, quem não suporta, a marca da igreja, a igreja primitiva também tinha uma marca, uma igreja comprometida com a palavra, está em Atos 2 de 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e doutrina dos apóstolos aqui, não era fruto da mente dos apóstolos, ou seja, os apóstolos só passaram o que eles apossaram, aprenderam com Jesus, doutrina dos apóstolos, era exatamente, a doutrina de Cristo, uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que ora, mas que ao mesmo tempo é apaixonada pela palavra, há uma igreja, que sente prazer pela palavra, há uma geração que ama a palavra, você pode estudar um monte de coisa, mas nada é superior a palavra, a palavra é tremenda, eu fico impressionado a Bíblia, a Bíblia é tremenda, pode ser o cara mais simples, mais simples, pode ser o cara que não saiba nem escrever o nome, mas quando você prega a palavra, uma criança, um adolescente, um idoso, pode ser assim, eu entendi tudo o que falou ali, porque é compreensível a palavra, qualquer pessoa consegue entender a palavra, mas ao mesmo tempo que ela é compreensível, ela é profunda demais, pode ser um doutor, pode ser um neurocirurgião, pode ser um cientista, pode ser um PHD, o cara, mas quando ele ouve uma pregação da palavra, ele fica assim, poxa, esse cara está falando de coisa, que eu nunca ouvi, ele está falando de coisa, que eu nunca aprendi, porque a palavra é profunda, aleluia, a palavra é uma fonte inesgotável, a palavra nos leva ao temor de Deus, a palavra nos leva a conhecer a Deus, a palavra nos leva a base, a estrutura, a ser uma igreja sólida, aí você me pergunta, pastor, o que a gente precisa para uma igreja funcionar? Irmãos, métodos funcionam, mas métodos são temporais, métodos são regionais, coisa que funciona aqui, não funciona lá na China, ou lá na China, aqui em Guaramiri, não funciona, agora, oração e palavra, funcionou, funciona e sempre vai funcionar, você quer ver o seu departamento funcionar, coloca oração e palavra, quer ver a igreja pegar fogo, oração e palavra, é o suficiente para nutrir a igreja, o menino perguntou para o pai, pai, o que é mais importante na igreja, a oração e a palavra, aí o pai respondeu, qual é a asa do avião mais importante, a esquerda ou a direita? A igreja é primitiva, uma igreja inabalável, porque eles não só oravam, porque, como a gente tem tendência, de ser extravagante, como a gente tem tendência, de ser extremista, de estar nos polos, de estar na extremidade, sabe? Não, eu sou de oração, eu sou do fogo, eu sou do retraté, esse negócio de teologia, é coisa do diabo, eu não sou tão antigo, mas o pai aceitou Jesus, eu tinha uns 3 anos de idade, eu tenho 40 agora, então, uns 37 anos atrás, lá em Criciúma, na época eu era criança, teólogo, era do diabo, irmãos, nós temos que dar graças a Deus, pelos teólogos, que Deus levantou nessa igreja, porque senão hoje, nós seríamos uma seita, se não fossem os teólogos, que Deus levantou nessa nação, nessa igreja, Assembleia de Deus, aí o cara queria orar, 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 porque a letra mata, porque não sei o quê, aí os caras engolem um monte de coisa, porque não tem visão, não tem luz, porque a palavra é lâmpada, para os pés, é luz para o caminho, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra, aí já tem um outro extremo, eu sou um doutor, sou racional, eu estou estudando, eu tenho anel, eu sou o cara, para que estudar, para que, ou seja, para que orar, para que barulho, Deus não é surdo, isso tudo é meninice, isso é extravagância, o cara pega o Espírito Santo, ou tenta pegar o Espírito Santo, coloca dentro de uma caixinha de sapato, mais ou menos, você tem que ficar aqui, porque eu sei muito mais do que você, o que é isso? oração e palavra, palavra e oração, a Bíblia vai dizer assim, crescei no conhecimento e na graça, é graça e conhecimento, conhecimento e graça, é oração e palavra, palavra e oração, a igreja chegou até aqui, e ela vai até o arrebatamento, os crentes da igreja primitiva, cara, eles eram apaixonados pela palavra, e quando teve um cara chamado Êutico, quando Paulo estava pregando, você irmão, imagine Paulo, não podia perder Paulo pregando, cara, Paulo pregando, e ele tinha que sair no outro dia cedo, e ele disse, sabe de uma coisa, vou pregar até tarde para vocês, aí tinha um tal de Êutico, eu não vou ouvir esse velho, o velho caducou, está louco, e foi uma sequência de eu, primeiramente Êutico, não deu importância, relevância para a palavra de Paulo, ele virou as costas, sou jovem, para quê? o que é isso? ficar ouvindo um velho caduque, não para de falar, tagarela, ele vai para a janela, do cenáculo, está na janela, é muito perigoso, olha só, quando a gente não vê relevância, na geração Paulo, na geração apostólica, na geração profética, quando a gente acha, que a gente sabe mais do que eles, ele vai para a janela, está na janela, é mais ou menos assim, o meu corpo está aqui, sabe quando você vai na janela, do seu apartamento, o que acontece? você está em casa assim ou não? mas os seus olhos estão onde? está lá fora, e mais ou menos, é uma janela, as construções são largas, as paredes largas, ele senta na janela, ele fica olhando para fora, quando a palavra não é mais importante, não é mais relevante, na nossa vida, outras coisas lá fora, começam a ser relevante, outras coisas começam a chamar a nossa atenção, e ele vai para a janela, e a Bíblia diz que Êutico entra, não só no profundo, e ele cai, e ele morre, graças a Deus, pela geração Paulo, a geração tagarela, a geração que vai até meia noite, a geração que não para de falar, a geração de velho, mas a geração que tem intimidade, com o Espírito Santo, é a geração profética, graças ao ministério de Paulo, que Paulo desceu, orou para o Êutico, e Êutico voltou a viver, como diz, cara volta para cá, nunca mais vira suas costas, para a palavra, porque palavra é vida, seja uma igreja, apaixonada pela palavra, a igreja Assembleia de Deus, só chegou até aqui, porque é uma igreja, tanto que ora, mas tanto que dá importância, para a palavra, porque se amanhã é essa igreja, virar as costas, geração que me ouve, geração jovem, se amanhã, escreva o que eu estou dizendo para vocês, se amanhã, a próxima geração, virar as costas para a palavra, fecha a porta da igreja, pode ter 200 anos, 200 anos não segura a igreja, viva, porque o que mantém a igreja, é oração e palavra, igreja cristocêntrica, é a igreja que conhece Deus na oração, mas tem base na palavra, aleluia, as palavras, sente prazer na palavra, que estuda a palavra, que desbuça na palavra, que se abre para a palavra, que a palavra domina ela, que é apaixonada pela palavra, faça um propósito com Deus, diga assim, Senhor, eu quero te conhecer mais na palavra, eu quero conhecer os seus mistérios na palavra, diga, Senhor, eu quero ser amante da palavra, uma marca da igreja primitiva, eu já começo a terminar agora, a igreja primitiva, ela vivia na unidade, no capítulo 2, no versículo 1 vai dizer, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no 42 ainda, do capítulo 2 vai dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações, pastor, o senhor está sendo velho, cara, isso aqui é nós, a igreja verdadeira, a igreja autêntica, uma igreja que vivia na unidade, deixa eu te dizer uma coisa para os senhores, tem uma coisa que me preocupa, e eu me preocupo, pastor Claudio, com a próxima geração, porque eu venho, a cada dia, havendo uma fragmentação maior, não é, eu não sou da igrejinha tal, lá é lugar para velho, eu sou da minha igrejinha tal, que o meu culto é tal, que o meu pastor é fulano de tal, fragmentação, eu achei tão bonito hoje aqui, eu fico pensando, eu quero ser um velho de 80, 90, 100 anos, eu quero cantar os hinos do lançamento, eu não sei porquê, que tem esse negócio, que hinos novos, não é ungido irmãos, pelo amor de Deus, abra a mente, nós temos uma geração jovem, que está chegando, que gosta de hinos mais novos, mas porquê, que a geração jovem, não pode cantar hinos mais antigos também, isso é coisa de velho, isso é coisa de passada, Juliano, a igreja do primeiro século, era uma igreja unida, parece que eu vejo o cara, quando chegava ali, e dizia assim, mano, você quer fazer parte dessa igreja, você tem certeza, quer ser tecladista na minha igreja, sim, tenho certeza, Nero está louco, Nero está matando todo mundo, tem uma coisa, você vai ter que ser um cara, que ore, você vai ter que ser um cara, amante da palavra, e aqui não tem nada de divisão, aqui é uma igreja só, é um corpo só, não importa a tua geração, não importa quantos anos você tem, é uma igreja só, é um corpo só, Paulo falando de unidade para a igreja, que está em Corinto, ele vai dizer, mano, a igreja é um corpo, cada um de nós somos membros diferentes, nenhum membro é igual ao outro, cada membro tem uma função específica, mas eles estão ligados ao corpo, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós já estamos vivendo uma geração, de uma ideologia satânica, tentando deformar a igreja, os desigrejados, olha que nome satânico, isso veio dos quintos dos infernos, que você não precisa de um espaço para você congregar, que você não precisa de uma liderança, que você não precisa de ninguém para te instruir, você é a igreja, você já viu, uma mãe que ganhou o bebê, sabe, e a mãe vai ganhar o bebê, aí na hora do parto, nasce uma orelha deste tamanho, que coisa esquisita, até tem uns que nascem orelhudo, mas tem todos os membros, só a orelha um pouco mais avantajada, mas uma orelha só, tem gente colocando a mão na orelha, não é para você, mas é corpo irmãos, você já viu, um orelhão só, um narizão só é corpo, nós precisamos aprender a viver a unidade, aqui todos nós somos irmãos, todos nós somos membros do mesmo corpo, aqui o crente mais antigo, não é melhor do que o jovem, que está frequentando a igreja, mas o jovem não é melhor, não é melhor do que o mais antigo, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém pode apontar o dedo para ninguém, aqui ninguém pode apontar o defeito de ninguém, talvez quem sabe o defeito que você tem ou não tem, mas o defeito que eu tenho, você também não tem, talvez quem sabe a virtude que você tem ou não tem, mas é o que eu tenho e também você não tem, nós estamos no mesmo barco, todos nós somos iguais, nós precisamos nos unir, porque nós somos corpo, nós somos igreja, nós somos unidade, a igreja primitiva é uma igreja unida, sabe, eram dois caras, dois caras estavam caçando, caçando, daqui a pouco, isso aqui é uma história, história, é uma história que foi inventada, mas com um fundo de verdade, os caras estavam caçando, daqui a pouco, e aparece um baita de um tigre, na frente, aí os caras, poxa, o que nós vamos fazer agora? e o tigre ali olhando, qual que eu vou comer primeiro? tal, aí um daquele começou a calçar um par de tênis, presta atenção aqui, começou a calçar um par de tênis, não pode perder, calçando um par de tênis, aí o outro olha para ele e diz assim, cara, o que tu vai fazer não? é ficar melhor para correr? aí o cara disse assim para ele assim, tu acha que você vai correr mais do que o tigre? aí ele olhou e disse assim, eu não preciso correr mais do que o tigre, eu só preciso correr mais do que você, não é igreja, uma das coisas mais lindas que eu vejo numa guerra, se é que existe alguma coisa linda numa guerra, num combate, mas é quando tem um cara ferido, o cara todo arrebentado, a perna amputada, eu acho coisa mais linda, os caras pegam ele, e colocam no ombro, e outros vão dando cobertura, e ele sai com aquele cara todo dilacerado, isso é igreja, isso é membro cuidando de membro, isso é crente cuidando de crente, a igreja chegou até aqui porque a igreja é unida, isso é marca de igreja, aqui ninguém ora para dizer que ora mais do que o outro, aqui ninguém estuda para dizer que estuda mais do que o outro, aqui nós cuidamos um do outro, porque nós somos a igreja, a família, o exército de Deus, a terra, nós não podemos perder essa marca irmãos, se não é tempo perdido, deixa eu dizer para vocês, Deus não tem compromisso com um nome, Deus tem compromisso com a verdade, com a igreja cristocêntrica, com a igreja comprometida com a santidade, com a oração, com a palavra, a igreja que vive o amor de Deus, a igreja cristocêntrica, fique em pé por favor, seriam tantas marcas, mas eu quero concluir, uma marca muito marcante da igreja, de atos dos apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia vai dizer, e todos, foram cheios do Espírito Santo, aleluia, vocês pensam, quando a gente fala de Daniel Berg, e Gunnar Ving, dois caras, que vieram, com uma promessa de Deus, uma mensagem profética, numa explosão de avivamento, na rua Azusa, e lá Deus falou com ele, tem esses dois caras, com um futuro promissor, suecos, numa potência, que a América já era, quando Deus diz assim para eles, vocês vão para uma nação, para um lugar chamado Belém, eles olharam, norte do Brasil, você imagina o que era Belém do Pará, há 110 anos atrás, ou vocês pensam, o que impulsionou, esses caras, leia a biografia, de Daniel Berg, e Gunnar Ving, quando vieram, na terceira classe, de um navio, quando o navio, atracou, em Belém do Pará, no norte da nossa nação, há 110 anos atrás, e eles contam, que tinha muita gente, esperando seus familiares, e eles ficaram sozinhos, porque ninguém esperava eles, mas eles traziam consigo, no seu coração, uma promessa, de um grande avivamento, nessa nação, quando eles descem, meio que perdido, os caras, não sabem falar uma palavra, em português, na época não tinha, Google Translator, não tinha nada, e eles vão até uma panificadora, e eles começam a folhar um jornal, e eles veem ali, o endereço de uma igreja, uma igreja batista, o pastor daquela igreja, americana, norte-americana, e eles se conheciam, eles foram até aquele endereço, ficaram por algum tempo, mas por causa que eles defendiam, o batismo com o Espírito Santo, eles sofreram, foram perseguidos, foram taxados como endemoniados, como insanos, mas eles não desistiram, desculpem-me, o que seria de nós, se não fosse um movimento pentecostal, não tem vigor, não tem dínamo, dinamismo, a igreja começou lá, no norte do Brasil, por aquelas florestas, a biografia deles é muito linda, Gunnar Winkler era mais pastor, Daniel Berg era mais evangelista, Daniel Berg era um cara meio louco, que saia por aquelas matas, florestas amazônicas, o cara que teve encontro com uma anaconda, já estava anoitecendo, o cara que pegou febre amarela, que pegou malária, mas que eles tinham a pregação, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará, Aleluia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa igreja só vai, ser indambalável, se essa igreja for uma igreja cheia do Espírito Santo, geração jovem que está chegando, eu não acredito que Jesus vai demorar muito tempo para voltar, mas a igreja que não for, cheia do Espírito Santo, não vai conseguir vencer, os últimos dias da igreja na terra, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, é a única igreja que vai vencer, o pré-arrebatamento, os últimos dias da igreja, porque eu não acredito que a igreja vai ficar para a grande tribulação, peça, olha aqui para mim, não existe nenhuma possibilidade, de nenhum de nós, não sermos cheios do Espírito Santo, não existe nenhuma, se nós almejar, eu posso ficar aqui orando a noite inteira, eu posso me arrebentar, se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, você não será, não vai, agora também não existe nenhuma possibilidade, se você almeja, se você busca, se você quer, se você bate na porta, de você não ser cheio do Espírito Santo, pode ser o pregador mais parado, que estiver pregando, você pode estar, numa escola bíblica dominical, você pode estar, no seu trabalho, você pode estar, lavando a roupa, sabe jovem, você pode estar lá na fonte, lavando a roupa, você pode estar picando, você pode estar, na frente do seu computador, se você deseja, ser cheio do Espírito Santo, a qualquer momento, o Espírito Santo, vai batizar você, presta atenção, num detalhe aqui, a Bíblia diz, que todos oravam, eram 120, que estavam dentro do cenáculo, aproximadamente 380, já tinham vazado, mas aqueles perseveravam, em unidade, e de repente, presta atenção, num detalhe aqui, quem deseja, dons do Espírito, quem deseja, ser batizado, com o Espírito Santo, presta atenção, nesse detalhe, de repente, de repente, vem, de uma visão assim, a hora, que você, menos esperar, aleluia, 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 a hora, que você, menos esperar, eu não sei, se vai ser no culto, eu não sei, se vai ser na parada, obrigatória, eu não sei, se vai ser, enquanto você, tiver no seu devocional, na sua casa, eu não sei, se vai ser, dormindo, eu não sei, como que vai ser, de repente, a hora, que você, menos esperar, o Espírito Santo, vai batizar você, com fogo, eu, navegarei, no oceano, do Espírito, e ali, adorarei, ó Deus, ó Deus, o meu amor, cante, eu, navegarei, no oceano, do Espírito, cante, e ali, adorarei, aleluia, ó Deus, o meu amor, o Espírito, o Espírito, o Espírito, que desce, que desce, como o fogo, o Espírito Santo, vem, come, pentecoste, e enche-me, e enche-me, e enche-me, de novo, Espírito, 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 que desce, que desce, como o fogo, e como, e como, em pentecoste, e enche-me, e enche-me, e enche-me, de novo, eu, adorarei, aleluia, a minha vida, deixa o Espírito Santo, mover sobre você, e me romper, deixa a unção, do Espírito Santo, descer sobre essa igreja, sem nenhuma, expiração, ou aleluia, eu, adorarei, eu, adorarei, ó Deus, a minha vida, ó Deus, a minha vida, quem me compreendeu, quem me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, Espírito, 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 que desce com o fogo, vem com o evento e coze, e enche-me, e enche-me, e enche-me, de novo, Espírito, 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 que desce com o fogo, vem com o evento e coze, e enche-me, de novo, olha aqui pra mim igreja, eu já termino, uma das coisas, que mais travam, é a expectativa, ou eu dou liberdade, eu já era pra me ter parado, mas deixa eu dizer uma coisa pra você, ou eu dou liberdade, pro Espírito Santo, ou eu fico na expectativa, ou eu mergulho, ou eu fico olhando, as ondas, as águas, não tem como eu fazer, irmão, e umas duas coisas, ao mesmo tempo, aquela expectativa, sabe, o pastor falou agora, de batir com o Espírito Santo, eu quero ver se o Espírito Santo, vai batizar, expectativa, o Espírito Santo, convida você, nesse momento, pra almejar, pra desejar, pra querer, pra abrir, aleluia, é só isso que ele quer, cara, olha aqui pra mim, ele só quer que você, diga assim pra ele, eu te desejo pra caramba, eu te quero, aleluia, é só isso que ele quer, é só isso que ele quer sim, olha, eu não consigo viver sem a tua presença, Espírito Santo, desça sobre mim, reveste-me do teu Espírito, e quem foi que disse pra você, que o Espírito Santo, tem que batizar hoje aqui, você sabe porque, tem um monte de pregador, que não pregam, sobre batir com o Espírito Santo, porque eles pregam, daí Jesus não batiza, eles ficam frustrados, irmãos, ele pode batizar hoje, ele pode batizar você, antes de chegar na sua casa, ele pode batizar você, antes de você dormir, ele pode batizar você dormindo, ele pode batizar você, quando acordar, ele pode batizar a semana que vem, ele pode batizar, quando ele querer, agora o que ele quer, é que você busque, é só isso, será que dá um start, na nossa cabeça, ele só quer, que a gente, almeje, e que a gente busque, porque quem batiza, é Jesus Cristo, e quando ele quiser batizar, ele batiza, coloca a sua mão no seu coração, Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, eu preguei, as marcas, de uma autêntica igreja, ó Deus, a igreja do arrebatamento, a igreja que foi edificada, em ti, a igreja inabalável, a igreja comprometida, com a oração, com a palavra, com a unidade, a igreja cheia, do teu espírito, a igreja que almeja, a igreja que quer, a igreja que quer, mergulhar nas águas profundas, ó Pai, eu fui ministro da tua palavra, que essa chama, do Pentecoste, que foi trazida, há 110 anos, por dois homens, que incendiou, essa nação, ela venha tocar, nos nossos corações, porque essa chama, não se apagou, essa chama, está viva, essa chama, está entre nós, a igreja, ainda não foi arrebatada, o teu espírito, ainda Senhor, está sendo derramado, nós estamos vivendo, a plenitude, do teu espírito, ó Pai, nós queremos, mais de ti, nós queremos, mais a tua presença, nós queremos, mais intimidade, ó Pai, nós não queremos, o conformismo, nós não queremos, o comodismo, nós queremos, a tua presença, nós queremos, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti